Eu não digo assim, até que não me incomoda muito não. Não, antigamente os bolsos saíram mais vazios, então você pegar aquela portão de 5, de 3, de 3, de 3, dava pra deitar porque não tinha ninguém. Mas hoje, ó, tá lotado direto. O Groupon tá vendendo tudo, a 160 reais, tudo de fazer. Tem tanta gente viajando, cara. Pô, comprei a passagem, eu vou ter essa feira, vou viajar, comprei uma promoção dessa da PAN de 5. É viajar. E é isso que era, pô, não é, pô, você não vai ver nunca, mas pô, pode fazer assim, não é, não vai ver nunca, nunca, é. É assim, é, não. Só para isso. Hum, passar a carne, passar a água, passar.